E continuou, seu irmão, e continuou a pregar, tudo indica que era uma vigília. Bem, irmãos, como o tempo é bom e nós não queremos cansar os irmãos, eu disse, procurei entender o que Deus estava querendo dizer. E eu então atentei para buscar, ou por buscar, alguns elementos que pudessem me levar para dentro dessa verdade. E eu fiquei perguntando a Deus, será que o ingrediente, ou será que o fator negativo ali, foi a janela onde eu estava sentado? E eu descobri, através de maravilhas que Deus, ao dizer, ao falar com o seu povo, sobre a fidelidade dos dízimos e da ponte das contribuições, ele disse, fazei prova de mim, e eu vou abrir a janela dos céus. Então não era janela. O próprio Paulo, no capítulo 11, das 2 Coríntios, versículo 33, ele dá o testemunho, dizendo que estando ele em Damasco, sendo ele perseguido, tentaram prendê-lo, e ele foi salvo, através de uma janela. O colocaram dentro de um cesto, e desceram pela janela. Então, eu eliminei a janela. Procurei uma segunda imposta. Seria, porventura, o cansaço que levou eu de quando me, porque o discurso de Paulo, fora muito louco. Mas quando eu olhava para isso, eu me devarei, e o Espírito me levou, até o livro de Isaías. E ele disse, que os jovens, se cansarão, desmaiarão de sede, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Há 30 anos atrás, Mas, jovens, eu tinha 37 anos, hoje eu tenho 67 anos, mas ainda eu vou todos domingos, as consagrações, a escola do Aminical, não perco o culto de doutrina, vou no culto a Bíblia quando tem, dou aula no Instituto Bíblia, então, não é o cansaço. Deus me levou. É por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Procurei, então, quem sabe o próprio Lucas, me explicaria alguma coisa, acerca disso. Qual o fator que levou o meu, tipo, a dormir e cair da janela. E eu fui para o capítulo 8, versículo 10, do Evangelho de São Lucas, e eu me preparei, com a primeira multiplicação dos pães. E quando eu comecei a ler, eu me encantei com a história, porque Jesus estava em um certo lugar, com os seus discípulos. Ele disse para eles, depois de um exaustivo trabalho, nós vamos descansar um pouco. Entraram no barco, e quando eles chegaram no local, para onde ia? A multidão que fora a pé já havia chegado naquele lugar. Ele começou a falar. A multidão atentamente ouvia a sua palavra. E chegou o entardecer, e os discípulos disseram, despede a multidão, porque já é tarde. Eu constatei, que quando Jesus está presente, quando Jesus está na reunião, as horas não passam. Nós não percebemos o tempo passar. Mas quando Jesus não está presente, irmão, é complicado você passar duas horas, uma hora, trinta minutos, ouvindo um pregador. Mas quando Jesus fala, as suas palavras, bendito seja Deus, penetram até a água. A multidão não se dançou. Eu entendi, então. Eu disse, Deus, como eu vou encontrar uma resposta? E eu voltei, então, para examinar alguns momentos da vida do apóstolo Paulo. Será que Paulo, naquele discurso, será que Paulo, naquela noite, deixou de levar Jesus? Jesus consiga? E a resposta foi o seguinte, Paulo tinha tanta convicção, Paulo vivia em tamanha comunhão com Jesus, que certa vez ele dissera, as minhas palavras não constituem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a nossa fé não se apoiasse ou não se apoie em sabedoria humana, mas se apoie no poder de Deus. Então, Paulo tinha Jesus com ele naquele discurso. Mas eu disse, Deus, porque eu só disse, para eu achar uma visão para a minha cabeça e não ficarem na janela. Deus, me dá uma resposta para isso. e eu já estive passando com as horas negras, escutando, eu disse, amanhã, de manhã eu retorno, e de manhã, eu acordei, e após orar ao Senhor, o Espírito de Deus começou a falar, aleluia, aleluia, e ele disse, meu filho, olha para o contexto desta palavra, e quando eu olhei para o versículo 8, diz que naquele local, haviam muitas tochas acesas, a iluminação não era como esta que nós temos aqui, eram tochas que eram alimentadas com óleo, daquelas tochas, saia uma pequena quantidade de fumaça, e aquela fumaça, certamente, foram cansando os olhos de Êntico, e ele, apresentado naquele lugar, com o passado tempo, ele foi enormecendo. Eu disse, Deus, está mais difícil ainda, porque as igrejas de hoje não tem mais janela, até nas casas, outras pessoas ficam na janela, se fosse há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, não é? Quando o pastor Rubens disse aqui, quando eu conheci a mãe Eliane, quando nós namoramos, eu já já tocava um violão, mas eu nunca fiz seresta para ela, embora naquela época, diz que aí meus jovens ficavam na janela, para ver o namorado tocando o violão, nós fazemos seresta. Naquela época, as janelas eram muito mais frequentadas, mas todas as janelas não são frequentadas, como naqueles dias. E aí eu me lembrei, do que Deus fez com Daniel, quando ele se achava, em dificuldades, para entender. E num certo trecho ele dava, e o Espírito do Senhor me fez entender. O Espírito do Senhor me fez entender, jovens, que esta palavra tem um porquê, que a janela que nós tantas vezes ignoramos a dimensão, o alcance, a capacidade e o poder de destruição, é uma pequena janela chamada o EPE. Na, em algumas igrejas, por onde nós passamos, que durante o público, a maioria dos homens estão com o celular conectado no Facebook, no Twitter, mandando mensagem e se comunicando com pessoas que estão lá. Vamos lá! Essa janela tem levado milhares de crentes para o inferno, e Deus quer, aleluia, fazer o milagre da multiplicação como o pastor foi em pesquisa aqui esta noite. Aleluia! Aleluia! Aquela fumaça que saía das costas começou a cedar a visão de ela e, consequentemente, a cansar. Irmãos, capítulo 1, versículo 18, da epístola de Paulo aos refécios, ele faz uma oração pedindo a Deus que ilumine os olhos do entendimento de todos os crentes daquela igreja. alguém disse aqui que Deus faria não só para o Patecá, mas para toda a igreja. E Deus manda dizer nesta noite que muitos obreiros estão limitando o seu trabalho, porque quando agam para a igreja cheia, eles acreditam que está tudo bem, a parte financeira está bem, a estrutura está bem, eles não enxergam que lá fora há almas indo para o inferno. Há um tremendo abismo que vai com os nossos pés chamado inferno e se nós não enxergamos, nós não impediremos as almas de ir. Pastor, mas eu estou fazendo um grande trabalho. Pastor, mas eu estou com uma grande contribuição à igreja. Irmãos, jovens, obreiros, pastores, saibam de uma coisa, para Deus, não há presente mais valioso do que seja uma alma entreguem aos pés. Nem toda a procura deste mundo vai tanto quanto uma alma. E quando nós fechamos os olhos e não enxergamos o abismo que está diante de nós e diante daqueles que cegamente estão caindo, nós estamos deixando de fazer o que Deus mais quer. Eu estava pregando sábado passado, não era o pregador para aquela ocasião, mas como o pregador não veio, pastor pediu-me que pregasse no culto de missões e quando comecei a pregador Deus começou a me levar e aí me disse coloque, faça uma pergunta agora para a minha igreja e o que o Espírito de Deus me mandou falar naquela ocasião. Foi o seguinte, você já levou uma alma aos pés de Cristo ou conhece alguém que esteja na glória levado por você? Respondo para Deus. Trinta anos de bênçãos, pastor Rubens, eu lembro-me ainda daquela equipe do primeiro congresso da humanidade capilar da quadra coberta, eu lembro-me ainda da Léa Ribeiro que fez, que compõe isso, não sei se você se você se lembra, eu lembro-me da Leila, do Paulo Iá, do José Benedito, da Ruth, enfim, da Dice, e de tantos outros que estavam conosco naquela ocasião. Muitos deles já não estão mais mais a semente plantada, aleluia, 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 porque, irmãos, os olhos permaneceram abertos para enxergar para enxergar e para não dormir permitindo que o inimigo destruísse a sabente que havíamos plantado. Eutico teve seus olhos cansados por aquela fumaça e eu disse, começa, Rogério, muito que suavemente. E o crente quase não sente. Mas, à medida em que ele começa a perder a visão, ele começa a perder também o amor pela obra. À medida em que ele começa a perder a visão, Paulo, no mesmo, na mesma carta, os revésicos, capítulo 3, ele trouxe para a igreja, quando ele diz, por esta causa me põe de joelho e muitas pessoas pegam isoladamente acho que isso é um versículo para trabalho de geração, mas Paulo estava dizendo, por que ele estava morando? Porque ele disse, eu recebi de Deus uma revelação que estava guardada desde a fundação do mundo e que não fora revelado aos apóstolos, aos profetas e aos que vieram antes de mim. Qual era a revelação e qual era a causa pela qual Paulo se colocava de joelho? Ele disse, Deus tem me revelado o mistério oculto de que os gentios salvos têm em Cristo o mesmo direito dos sudeus e os gentios são herdeiros da graça de Deus e herdeiros das riquezas da glória de Deus. Aleluia! Ah, em dias quando nós estamos sendo imperditos por predações de prosperidade, de riqueza, de muito dinheiro, às vezes, irmãos, nós esquecemos enquanto comprimos de que a maior riqueza são as riquezas da glória de Deus. Porque aqui tudo perece, tudo fica, mas as riquezas da glória de Deus são eternas. Aleluia! Eutico começa, então, a ser imbatido por aquela fumaça. Nós já ouvimos, vocês já ouviram, pessoas que são envenenadas por gás e elas nem sentem. Pessoas que entram no chuveiro, debaixo do chuveiro, com o chuveiro a gás e ao vazamento e elas não percebem. Porque vai começando aos poucos até que perdem o sentido e até que venham a falecer se não forem socorridas. Aquele jovem que estava na janela não adormeceu porque o culto foi muito louco. Não! Ele não adormeceu porque a palavra não fora ungida ou dirigida, não! Ele adormeceu por um pequeno desculpa e quando Deus disse não é hora de ficar na janela graças a Deus que eu não conheço vocês é outra geração mas Deus disse fecha a janela você sabe o que você está vendo através daquela janela se você crer que Deus está falando aqui nesta noite feche a janela da UF pela qual você está vendo coisas que você não deveria ver feche a janela antes que você caia feche a janela antes que seja tarde demais fecha a janela antes que prejuízo e minha palavra porque Deus que vem ao lado Deus que vem tomado Deus que tem ungido Deus que tem feito com vocês uma geração batalhadora é o Deus que quer dar pontificada a esta época se Jesus morar se Jesus demorar mais 30 anos para vir buscar a igreja eu não estarei mais aqui mas vocês estarão aqui para fazer honra e Ele vai contar com vocês e Ele vai contar com vocês Deus está vendo tudo oh aleluia seus olhos do entendimento podem abrir nesta noite vocês começaram a enxergar os olhos da glória de Deus visando os futuros que Ele se presbita ao primeiro visando uma igreja fortalecida que não se curva que não se impõe que não se deixa dominar pelo mundo mas uma igreja capaz de resistir aos impactos às tempestades aos terremotos e eu tenho uma versão de igreja que eu gosto muito quando Ele fala no capítulo 12 de Romanos na nossa versão tradicional ouvida que estão nos conformeis com este mundo que que Ele disse não nos conformeis com o sistema não nos abordeis ao sistema deste mundo não nos abordeis ao sistema deste mundo o sistema deste mundo diz que você pode tudo mas o Deus cruzando e diz que você deve ser santo porque Ele é santo aleluia o sistema o sistema deste mundo diz que você deve dar razão aos seus desejos mas o sistema a palavra viva e poderosa diz que você deve guardar o seu coração porque Ele é dentro do Espírito Santo enquanto o Espírito Santo morar dentro bendito seja o nome do Senhor ninguém vai precisar pedir para que você dê glória ninguém vai precisar pedir para que você dê aleluia ninguém vai precisar te candidar para vir a oração porque você vai sentir desejo ninguém vai precisar te impedir para fazer a obra para pegar o Evangelho para transformar a vida porque você vai ser impedido pelo mesmo Espírito Santo o que pode levar quais as consequências de uma queda da janela e aí eu me deparo com outro mistério porque diz a palavra que Paulo foi até onde estava eu ouvir constatou pelos testemunhos das pessoas que já haviam chegado antes que Ele estava morto mas Paulo disse a sua alma a vida e voltou para dentro e por razões que eu desconheço Lucas não falou sobre isso embora trouxe a pessoa mais digamos assim com maior atualidade para dizer isso porque Ele era médico mas Ele não disse nada o que nós sabemos o que você pode saber é sempre não eu é que quando Paulo terminou a pregação pela manhã Êutico levantou-se vivo e saiu andando nos seus próprios aleluia aleluia ainda que alguém tenha caído na janela ainda que alguém tenha sofrer uma queda e cair Deus é poderoso para ressuscitar ainda que alguém perca a sua identidade aquilo que você tem de nós falou mas enquanto vê dentro de você uma alma que ainda vive arderá esperança porque o Deus o Deus que ali estava o Deus de Paulo é o mesmo Deus que fala conosco hoje que lhe beija que Deus continue abençoando eu tenho orado por este igreja eu tive muita saudade daqui mas o que Deus tem colocado para minhas mãos para fazer no momento não me permite estar sempre aqui muito muito obrigado em nome de Jesus por vocês terem me recebido também muito obrigado Maria Carta vocês estão muito unidos pastor Diego pastor Hugo disse parabéns cada vez que eu venho aqui eu venho nunca mais de Deus eu venho cantar viu graças a Deus e graças a Deus que o Senhor me conservar ao longo destes anos a nossa amizade a nossa comunhão e o amor de Deus Isaac meu filho Deus que a pessoa aí a Deus de coração em nome de Jesus agradecer pelo convite mas se você nesta noite não fizesse nenhuma homenagem nem me deixasse pregar só o convite aqui eu te amaria como um homem porque você o meu amor você e o Jesus fico muito feliz e eu na frente desta hora entendeu graças a Deus fico feliz e vejo óbvio com vocês com todo o que voou com toda a saúde tudo bravo já disseram alguém já disse alguém aqui os anos passaram tentamente nós somos o mesmo mas todos ele era um rupinho ainda naquela época mas graças a Deus Jesus tem conservado por nós no nosso coração este amor esta paz e esta comunhão que não vai cessar muito obrigado em nome de Jesus Senhor minha palavra as horas já se passaram e e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto